Senadores, senadoras, nossos ouvintes e telespectadores, hoje meu pronunciamento é para falar sobre o Partido dos Trabalhadores. Estamos vivendo uma semana de 39 anos da fundação do PT, mais precisamente em 10 de fevereiro de 1980, nós fundamos o Partido dos Trabalhadores. A primeira insigna do Partido foi, é a nossa vez e a nossa voz, para que os trabalhadores que não tinham vez e voz neste país, tivessem um instrumento político para poder conquistar vez e voz neste país. Em plena ditadura, o PT nascia da resistência democrática, da mobilização dos trabalhadores e da luta popular. Naquele momento, a classe trabalhadora se levantava em grandes greves, que vinham desde 1978. Aqui, bem ali sentado, está um desses bravos lutadores daquela época, chamado Paim Metalúrgico, lá do Rio Grande, que se somava especialmente aos metalúrgicos do ABC, mais exatamente em São Bernardo do Campo, que emergia daquelas lutas, várias lideranças sindicais, várias lideranças operárias, onde surgiu também, do chão da fábrica, uma grande liderança do nosso povo, chamado Luiz Inácio Lula da Silva. Eu fiz parte dessa história porque eram também um simples operário gráfico, lá na Amazônia, mais precisamente no Pará. A classe trabalhadora, a partir de então, ganhou um partido. O PT nascia para ser o porta-voz dos anseios da classe trabalhadora no país, pedindo a emancipação da classe trabalhadora no país. Foi um processo muito longo de lutas e demos um grande avanço, porque na época da ditadura, a classe trabalhadora era apeiada por todos os lados. Não tinha liberdade de se organizar, não tinha liberdade de reivindicar, não tinha o direito de se reunir, não tinha sequer o direito de brigar pelos seus direitos. Foi a partir do chamado novo movimento sindical que nós vamos construir este processo. Um grande passo que nós demos, que as leis de então nos peava, nos proibia, que no máximo, pai, nós podíamos pensar como categoria. Eu, como gráfico, tuco metalúrgico, os professores, funcionários rurais. Mas a lei impedia de nós nos encontrarmos como trabalhador. No máximo, te autorizava a pensar como metalúrgico. E eu, como gráfico. Foi quando nós optamos para construir a Central Única dos Trabalhadores. Em 28 de agosto de 1983, nós criamos a CUTE e ali os trabalhadores deixaram de pensar como categoria e passamos a pensar como classe trabalhadora. foi um grande instrumento que nós construímos também para lutar, que foi a Central Única dos Trabalhadores. E aí, avançamos as grandes conquistas, o direito de se organizar. Veio no bojo da Central Única dos Trabalhadores a liberdade e autonomia sindical, que se processou os grandes instrumentos de luta da classe trabalhadora. E lá nós tínhamos, claro, as bandeiras. Primeiro, melhores salários, melhores condições dentro da fábrica. Mas aí avançamos muito mais. Porque à medida que a gente conquistava direitos na luta, melhores melhores salários, melhores condições de trabalho, mas tinha algo mais em cima que discutia o poder. Por exemplo, o governo de resolver o problema da infração, porque aquilo que a gente ganhava na luta era corroída pela infração. Foi aí então que ao despertar da classe trabalhadora, não só lutar por salário, mas despertar, para participar também da política, para influenciar também na política, para disputar o poder do país, foi aí que nós surgimos com o PT. E nós avançamos. Começamos a eleger um vereador ali, um prefeito acular, um governador, até chegarmos nesta casa. Grande momento. Foi a participação do Partido dos Trabalhadores na Constituinte de 88. E Vossa Excelência estava lá no meio deles. Chegou primeiro do que eu aqui. Que incluímos um conjunto de conquista na Constituição brasileira, que sequer em outros países já tinha conquistado. Foi nós, com a nossa mobilização, com a nossa força. Por exemplo, o direito dos trabalhadores rurais se aposentar não tinha na Constituição brasileira, em que outros povos já tinham conquistado há séculos. A mulher trabalhadora rural não tinha sequer o direito do salário e maternidade, a nossa trabalhadora rural. Foi nós, foi a nossa história, a nossa luta que estabelecemos o processo e incluímos na Constituição brasileira e tantos outros ganhos. Foi quando nós chegamos no Parlamento brasileiro que conseguimos aprovar um conjunto de leis que levaram a cidadania e a dignidade do nosso povo e da nossa gente. Foi lá, Paim, na Comissão do Trabalho, que tu era presidente, eu era vice, que iniciamos um processo de discutir e que a sociedade brasileira não acreditava que ainda existia trabalho escravo no nosso país. Foi a partir de lá e eu fui o autor da lei que conseguimos aprovar para que pudesse combater o trabalho escravo do nosso país. E não era só lá no interior da Amazônia, era lá no Rio Grande, os catadores, os dematadores do mate. Lá tinha trabalho escravo. Como aqui, ao redor da capital do país, que nós fomos, inclusive, visitar, era usado, os chamados pedregulhos, pessoal que trabalhava na pedra aqui, na catação de pedras, na produção de pedras, nós fomos lá visitar porque também era usado como trabalho escravo. Foi essa lei aí que nós conseguimos criar condições para o Estado brasileiro, através do Ministério do Trabalho, criar aquelas comissões de fiscalização para poder emancipar desse trabalho degradante escravo que existia no nosso país. Vou lhe dar aqui essa primeira parte dizendo o seguinte, foi quando a representação da classe trabalhadora chegou no Parlamento Brasileiro que nós conseguimos conquistar leis importantes para trazer dignidade e cidadania para o nosso povo, para a nossa gente. Agora, mais recente, através de outra trabalhadora trabalhadora, em pleno 1900, aliás, em pleno 2016, 15, que a companheira negra favelada, que virou, que virou graças ao PT, deputada, governadora do seu Estado e agora a deputada, deputada de novo, a companheira Benedita da Silva, que conseguiu aprovar as chamadas leis das domésticas, que era outro setor da classe trabalhadora que não tinha sequer direitos. Foi através desta lei, de uma companheira do Partido dos Trabalhadores, que conseguimos aprovar. Foi através da presença de V. Exª que conseguimos aprovar um conjunto de estatutos, estatuto racial da questão do combate à discriminação do balnegro, dos idosos, e ajudamos a construir outros estatutos, como do deficiente, do consumidor, etc., 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 trazendo-os, portanto, para o arcabouço jurídico do país e para fazer com que o Estado brasileiro trouxesse dignidade para o nosso povo e para a nossa gente. Depois de 500 anos de dominação, onde uma visão que se apoderava do poder do Estado, para fazer desse Estado um país tão rico, mas é que poucos tinham benefício. Uma visão de governar o nosso país através de uma visão elitista, que colocava que colocava o país às suas leis, o seu desenvolvimento, enfim, só para a mão de poucos. O resultado disso é que ainda temos este país assim, que seis famílias detêm 50% da riqueza desse nosso país. São apenas seis famílias. Isso é resultado de uma desigualdade que a existência do nosso país. Desigualdade regionais, desigualdade entre o rico e o pobre, injustiças. Por isso, eu queria, ao fazer esse debate aqui, provocar esse debate nos 39 anos governadores do PT, que podem falar mal do PT, podem acusar o PT e as suas principais lideranças, mas ninguém pode esconder que foi a partir da presença do Partido dos Trabalhadores no Brasil Brasil. E foi a presença do primeiro operário a governar o país, chamado Lula, que em oito anos nós colocamos esse país a serviço de um processo que seja um país para todos e não para apenas uma elite, como foi sempre nesses 500 anos. Por isso, eu queria fazer esta intervenção aqui registrando que depois de tanto massacre contra os trabalhadores, depois de tanto agressividade contra o PT, inclusive resultado disso, tem um companheiro que se tornou o maior presidente da República desse país, está preso, produto dessa capacidade de luta e de pensar um Brasil para todos. Por isso, Chico, Rodrigo, desculpa, mas eu queria lhe dar uma parte. Eu ouvia atentamente o pronunciamento de V. Exª, deputado Paulo Rocha, brilhante senador do Estado do Paranóis, que na década passada estávamos juntos na Câmara dos Deputados e ali assisti e acompanhei essa sua grande luta e também, por que não dizer, do seu partido. Todos os partidos, obviamente, têm as suas histórias, mas há um simbolismo importante em relação às conquistas e aos avanços no nosso país. E você foi protagonista, e V. Exª foi protagonista, e aqui nós temos outro protagonista dessa história do seu partido, do Partido dos Trabalhadores, o nobre senador Paulo Paim, também, à época, companheiro na Câmara dos Deputados e que é um ícone na defesa desses avanços sociais. Portanto, quero parabenizar pelo aniversário do 39 ano do país, do partido do qual a V. Exª faz parte, do Partido dos Trabalhadores, e dizer que, obviamente, existem encontros e desencontros entre todos os partidos. Claro que também nós erramos em muitas coisas. Exatamente, claro. Mas eu diria que os ganhos aos olhos da sociedade e o reconhecimento, em grandes avanços, eles estão registrados e cravados nos livros da história. Então, parabéns pelo seu pronunciamento. Obrigado, senador. Agregarei aqui o meu, para ficar registrado nos anais da Casa, isso é importante à parte. E, continuando, quero dizer o seguinte, que foi... Obrigado, senador Paulo López. Só dizer que eu estou na fila, no momento mais adequado, eu peço ao passo a passo. Dar o momento exato. Queria deixar registrado aqui neste pronunciamento, que, inclusive, para a grande imprensa e para todos aqueles que disseram, foi depois do governo Lula, depois do PT, do governo, que políticas públicas, que há 500 anos o povo não tinha acesso, foi a partir do nosso governo. Dou um exemplo para a nossa Amazônia. Na época do Fernando E. Cardoso, tinha uma chamada luz do campo. E, aqueles que tinham dinheiro, tinham que comprar o poste, o fio e o transformador para poder chegar a energia lá. Adivinha para quem chegava a energia? Só para quem tinha dinheiro. Os grandes fazendeiros no interior. Foi a partir do governo Lula que se criou luz para todos. Onde o governo chega na porta lá e diz, estou batendo aqui, olha, uma política pública de energia para colocar na sua casa. Isso é de uma conquista, esse exemplo, para o interior da Amazônia. Aquele cidadão que viveu há séculos na Lamparina, isso é chegar à dignidade na porta da sua casa e listar as políticas. Luz para todos, Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, mais médicos. Para a nossa Amazônia, mais universidades. Lá no meio do Pará, há um século só tinha uma universidade, chamada UFPA. Hoje tem mais quatro, três criadas em Santarém, outra em Marabá e outra na região metropolitana chamada, transformada em UFRA, Universidade Rural da Amazônia, e um instituto federal que está espalhado para as principais cidades do interior. Isso é dar oportunidade para a juventude ter acesso ao conhecimento, e ter acesso ao conhecimento é ajudar o desenvolvimento do nosso país, mas também é ajudar o desenvolvimento humano da sua família. É um processo de dignidade do nosso povo e da nossa gente. Por isso, companheiro Paim, queria transferir a palavra para a vossa excelência, mas deixar registrado, em 39 anos do nosso partido, que foi o partido que trouxe a capacidade dos trabalhadores se levantarem neste país, tomar autoestima, brigar pelos seus direitos, e nós podemos dizer agora, de alta imunção, nós mudamos este país e criamos condições dos trabalhadores terem acesso à dignidade e à liberdade do nosso país. Senador Paulo Rocha, primeiro meus cumprimentos. Vossa Excelência traz à tribuna a história, a caminhada do Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores, quando o Partido dos Trabalhadores é inegável que na Constituinte, aquele grupo que nós tínhamos lá, 16 parlamentares, junto com outros parlamentares, naturalmente, ajudaram a escrever a belíssima Constituição, eu estava lá, chamada por Ulisses Guimarães, a Constituição cidadã. Estava lá Lula, estava lá Covas, estava Ulisses, estava Bernardo Cabral, homens que ajudaram, com certeza absoluta, aquele belo momento. Mas eu queria dizer, para dar alguns exemplos na linha de vossa excelência, foi ali, senador, que a gente construiu o SUS antes, e me lembro do papel brilhante do Eduardo Jorge. Antes, para você ir a um hospital, fazer uma consulta, só se você tivesse a carteirinha, da dita carteirinha da Previdência, enfim, senão você não era atendido. A partir dali, virou saúde universal, todos. E na área rural, tinha que ter a carteirinha do Fundo Rural, para poder conquistar o benefício do Fundo Rural, porque não tinha como se aposentar. De fato, o SUS é um projeto belíssimo, que o Barack Obama tentou aplicar nos Estados Unidos, avançou um pouco e ainda há lá uma resistência. Mas, rapidamente, o genérico também surgiu naquele debate, que surgiu depois a farmácia popular e o remédio realmente mais barato. Seguros de emprego, depois, aqui, eu quero dar o mérito a quem, surgiu dali a discussão, depois de uma fusão de um projeto meu, do José Serra e do Jorge Wecker, também do Rio Grande do Sul, surge o seguro de emprego. Rapidamente, o capítulo da Seguridade Social, saúde, assistência e previdência. O tripé para permitir que as pessoas possam viver e envelhecer com dignidade. Vou concluir, vou concluir esse pedaço. Paim, Paim, e na esteira do seguro de desemprego, nós incluímos, foi a bancada do PT, depois na regulamentação, que incluímos o seguro de defesa. Seguro de defesa. Seguro de defesa. Vossa Excelência, lembra bem os estatutos que aprovamos posterior. Inclusive, eu fui signatário de três deles e o da juventude, que também aprovamos, foi sancionado, fui relator do Idoso, Igualdade Racial, Pessoa com Deficiência e da Juventude. La sequência, claro, uma obra de todo o Parlamento e não só de um partido. Construímos também, antes desses, o Estatuto da Criança e Adolescente. Lembramos aqui, rapidamente, Bolsa Família, 14 milhões de pessoas que passavam fome tiveram benefício para combater a fome. Termino dizendo só. O ProUni. O ProUni, para mim, um projeto belíssimo. Quantos e quantos, porque eu passei em todos os estados, discutindo os 27 estados por duas vezes, fui no seu, com certeza, discutindo Previdência, Democracia e Reforma Trabalhista. Me lembro que lá muitos diziam para mim, pai, te lembra que tu é o homem dos 100 dólares? Nós tiramos de 100 dólares para mais de 300 dólares o salário mínimo naquele período. E há uma política de salário mínimo até hoje, que eu espero que não mude, que construímos juntos, que a inflação mais o PIB, que com certeza a gente quer que o país volte a crescer, esse aumento real vai acontecer. Termino falando só do ProUni. A última frase. Como é bonito para a gente chegar no interior desse país todo e ver, por exemplo, a empregada doméstica dizer minha filha se formou em medicina, minha filha é médica, minha filha é engenheira ou meu filho, graças ao ProUni. Por isso, cumprimento a Vossa Excelência. E quero cumprimentar a Vossa Excelência com a última parte que a Vossa Excelência falou. Fizemos muito, mas há muito por fazer. Mas temos também que fazer autocrítica, porque cometemos erros. É inegável. A Vossa Excelência também reconheceu. E essa autocrítica tem que ser feita. Ninguém é perfeito para que a gente possa avançar cada vez mais no país dos nossos sonhos. E, para concluir, agradecendo a benevolência do nosso presidente, o que nós, como temos experiência de um povo lutador, que o melhor clima para se resolver os problemas do nosso país, que este país ainda tem muito problema para resolver, o melhor clima, a melhor forma de resolver é através da democracia. Que é um ambiente onde todos, organizados, vêm aqui, para este Parlamento, que é a Casa da Democracia, para resolver os interesses da sociedade. Por isso, aqui, nós estamos sendo presididos por um senador do PSDB, partido importante no processo da democracia, foi aparteado por um senador do DEM, também um partido importante na construção da democracia, e nós dois do PT que estamos aqui. Então, o que é que nós estamos aqui? Estamos defendendo os interesses daqueles que nos colocaram aqui. E esse é o bonito da democracia. Governos que queiram resolver as coisas via autoritário, quer seja autoritarismo de esquerda, de direita, ou qualquer autoritarismo, não resolve o problema do nosso país. Um país como esse, com tanta diversidade, com tanta complicação, é preciso que sejam ouvidos todos os setores, para, no equilíbrio, a gente buscar a solução para o desenvolvimento do nosso país. Por isso, queria aclamar de alto e bom som que, nesses 39 anos do PT, a melhor forma da gente resolver os problemas do nosso país é através da democracia. E nós aqui, que somos representantes dos setores da sociedade, nós temos que ser guardião dessa democracia. E, para dizer para todo mundo, atualmente no Brasil só se terá democracia se Lula livre. Obrigado.